oferecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição oi pessoal aqui quem fala é o Ezocel, trazendo mais um vídeo agora um vídeo de minecraft e é minecraft em família de volta aqui com a minha irmãzinha Jennifer o genoncel né eu que sou parente eu falo Jennifer, escrito fala genoncel genoncel então vamos por onde hoje? to achando que é bom a gente dar uma olhadinha ali pelo deserto é vai que a gente ache um templo ou vai na vila imagina, uma vilinha uma vilinha imagina uma vilinha já, oh Jennifer que? a gente pode fazer um monte de vestido se você tá pegando isso não sei lá é que sou minha besta ai buraco to indo é chato hein sou não é anão então queria achar uma pirâmide geralmente pirâmide tem tipo uns diamantinhos ginsagi quem sabe que ginsagi é coelho tem japonês coelho matei um eu sou fera, matei outro sou muito bom o ar já acabou do certo vamos pra cá ó lá tem uma florestinha da boa uhuuu cara uuuu ai pega uma caninha pra fazer uma fotografia ó lá tem mais pega lá ok triste já parei seria melhor a gente achar algum lugarzinho nesse episódio pra gente ficar já é pode ser vai fazer dois episódios já pra qualquer lugar vamos fazer um aqui por aqui mesmo olha tá ficando aqui ó uma bonitinha aqui essa caverninha uma caverninha pra nós né nem tem uma cana aqui velho só achei um monte eu vou tá investigando essa menina essa menina é enorme Jennifer acho que ele vai ficando por aqui né nessa mina quem sabe jennifer mas vamos morar aqui? pode ser depois de mil anos a cana quebrou gente do céu não dá pra morar aqui pra quê? muito grande essa caverna isso dá pra se perder depois vai dar um vai lutar de móvel sim gostar um monte de tocha pra tem um buraquinho cadê você? tô melhor não ficar por aqui tá aqui aqui eu estou oi ó vamos vamos por aqui ó ali em cima dessa montanha não sei oi porque aqui tem madeira tem árvores as árvores as árvores as árvores são mers hahaha se a gente andou muito por esse mapa eu chamo poucas árvores chamo poucas árvores nossa que louco um pouco ternosos tu viu o buraquinho que eu entrei disse claro que não eu tô aqui atrás mas vem aqui caralho oi olha eu caí nesse buraquinho aqui ó tem uma mina aqui ó mina teus cabelo é da hora teus cabelo é da hora teus corpão violão cogumelo pra mim tá vamo embora essa mina é muito grande também outro buraco grande no momento a gente não quer mineira né Dino a gente quer achar um lugarzinho pra fazer nossa casa é que a gente fica por aqui Dino melhor não né vamo tentar achar uma vila pra ficar tentar achar uma vilinha Dino vamos olha gente oh Dino o que o Dino fica nessa ele começa a ver esses costumes de apareção bicho no fundo dela ela já vai tentar matar coelho o bicho pode estar com velocidade 2 ela vai atrás oxe que carinha chata você hein coelho 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 ó Jennifer eu vou te abandonar mas eu to correndo pra cá mas eu to correndo na mesma direção que você tava indo eu não chato deixa eu ver essas mina aqui isso aqui é um buraco parece um meteoro que caiu aqui oxe Jennifer o que que buracão mentira não é isso aqui não aqui ó um mureca legal tem buraco sim olha pode precisar minerar tem um buraco nossa o que olha isso ele oh que zica tio vou morar aqui com certeza uma zica uuuh que louco véi a gente vai morar na ilha flutuante véi uuuh como porras vamos subir lá por aqui ó calma ai ai sinto que eu vou cair mano que zica nossa véi que legal é posso mencionar que eu tenho medo de altura e mais como é o instrumento de altura mentiroso hehehe 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 to nem eu já vou empalhar isso aqui hehehe fazer um cantinho aqui pra casa fazer um cantinho aqui pra casa e e e e o o e o e o o o Que bom, eu vou tacar fogo nessas coisas aqui. Fogo psicológico! Fogo psicológico! Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui né gente, o vídeo já tá bem grandão. Quanto já? 11 minutos. Porra, né? Que ponto! O celular nasceu, pode ser com tua memória, assim... Tá, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabe, dê aquele likezinha pra ajudar e dê pra ouvir o like. Já falei, sou um burro velho, mas ajuda muito, ajuda muito aqui no feedback do canal, essas coisas né. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!